A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era cego, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas e luz Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo e do mal Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa do Deus vivo que se inclina para me ouvir Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha, mas não meu Deus O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Quem semeia a fé chorando Volta acolhendo, volta acolhendo e cantando E se assenta a beleza do Rei Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Ninguém pode frustrar E a tua palavra não pode falhar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor desta terra é meu O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado Nós temos um tratado, uma aliança Quem semeia a fé chorando Quem semeia a fé chorando Volta acolhendo e cantando E se assenta a mesa do Rei Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar E a tua palavra não pode falhar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Quem semeia a fé chorando Volta acolhendo e cantando E se assenta a mesa do Rei Oh, que fonte transbordada Mais profunda que o mar É de Deus o amor imenso Que Jesus me veio dar Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Como a pomba perseguida E cansada estava eu Mas Jesus jamais rejeita Quem buscar abrir o céu Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Amado Para Deus me consagrou Graça abundantemente Sobre mim já derramou Onde abundou o pecado Graças superabundou Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue Por seu sangue derramado Para Deus Para Deus me consagrou Para Deus me consagrou Eu exaltarei Eu exaltarei Para sempre Para sempre Pois salvou O perdido ré Ele me abriu a porta E me abriu a porta E me reconciliou E me reconciliou E me reconciliou E me reconciliou Por seu sangue derramado E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Por seu sangue derramado E me consagrou Por seu sangue derramado E me consagrou Por seu sangue derramado Consagrou Sinto Deus Tu és a vida em mim O amor que não tem fim Pra sempre santo Deus Tu és a vida em mim O amor que não tem fim Tu és Senhor e Rei Pra todos sempre És santo Deus que o mundo inteiro fez E no ventre me formou Ei Senhor Ei Senhor Ei Senhor Tais estrelas lá do céu Reinas em meu coração Ei Senhor Ei Senhor Ei Senhor Tais estrelas lá do céu Usa-me Deus de toda criação Que acalma o coração Usa-me Deus de toda terra e céu Sobre mim derramo Eu usa-me Usa-me Dos reis Tu és sem igual Tua paixão lavou do mal Hoje pelo trono Tu estás Tu és a vida em mim Tu és destino meu Usa-me Usa-me O poder Tu tens, Jesus Me achevo a Tua luz Usa-me 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 O poder Tu tens, Jesus Usa-me 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 Tu és destino meu Usa-me 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a tua palavra Que não pode mentir Isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a tua palavra Que não pode mentir Isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão e poder Pelo teu imenso amor E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é só a palavra A verdade é só a palavra E não pode mentir E não pode mentir Isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz E nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é só a palavra Que não pode mentir Isso estamos aqui Se louvamos Se louvamos Pelo teu imenso amor Não pode mentir Não pode mentir Não pode mentir A CIDADE NO BRASIL De madrugada eu me acercarei de Ti Minha alma Te anela e tem sede De ver Tua glória e o Teu poder Meu socorro vem de Ti E na sombra de Tuas asas Regozijarei Minha alma está apegada a Ti Porque Tua destra Me tem sustentado Pois Tua destra Me tem sustentado Pela manhã Te buscarei De madrugada eu me acercarei de Ti Minha alma Te anela e tem sede De ver Tua glória e o Teu poder Meu socorro vem de Ti E na sombra de Tuas asas Regozijarei Minha alma está apegada a Ti Porque Tua destra Me tem sustentado Pois Tua destra Me tem sustentado Minha alma está apegada a Ti 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 Senhor formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor Senhor formoso és Senhor formoso és Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar, resplandecer Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor Senhor formoso és Senhor formoso és Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Tua graça Abraça invadive-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor Senhor Jesus Diante de Ti estou Longe o meu ser Inunda meu coração Eu quero ter a salvação Eu não sabia que precisava Tanto de Ti, ó meu Senhor Até que um dia Veio a dor Na minha vida Então clamei Em meio às lágrimas Não posso mais viver assim Eu quero estar Aleluia Sempre contigo No teu abrigo Oh, aleluia Aleluia Eu cantarei Em teu louvor Oh, aleluia Aleluia Tu és o meu salvador Senhor Jesus Diante de Ti Diante de Ti Eu não sabia E precisava Tanto de Ti Tanto de Ti Tanto de Ti Eu não sabia Tanto de Ti Tanto de Ti Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, Tu és o meu Salvador. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos Teus atrios. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em Seu louvor. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em Seu louvor. E não negaram poopou hoje. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em Seu louvor. Teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu E Deus 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 meu E Deus meu, e Deus meu E Deus meu, e Deus meu E Deus meu E Deus meu, e Deus meu E Deus meu, e Deus meu E Deus meu E Deus meu, e Deus meu Porque de todos é Senhor E Deus meu, e Deus meu 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 E Deus meus E Deus meu, e Deus meu E Deus meu, e Deus meu, e Deus meu, e Deus meu Passeia, Espírito Santo, meu Deus No meio do Teu povo aqui Libertos cativos estão a sofrer E dá-lhes o renovo em todo viver Enche a minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de Ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Enche a minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de Ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Quero estar junto a Ti Quero estar junto a Ti Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem Ti Preenche agora o meu coração Por amor, que o amor modificou O meu viver, o meu ser, o teu poder Iluminou o meu olhar Iluminou o meu olhar Céu e mar O teu querer É tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço Mas Tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas Tu és amor Amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz E para tudo há uma solução E para tudo há uma solução Mas solução não existe sem Ti E para tudo há uma solução E para tudo há uma solução Eu vejo que um almoço O teu amor O TenБ Esse amor O teu amor O meu ser O teu Esse amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor, amor Por amor, teu amor Modificou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, que eu querer É tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço Eu sei que não mereço Preciso de ti És o ar que eu respiro Eu preciso de ti Da tua santa presença Não me deixe sair Apacenta meu coração Como o Pai se deleita Nos teus filhos Tu me abas Senhor, tome a paz Eu sei que não mereço Eu sei que não mereço Jesus Como o Pai se deleita Nos teus filhos Tu me abas Tu me amas Tu me amas Senhor, tu me amas Águas tranquilas Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover como vê A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover como vê Se mover como vê A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é a razão Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Você é a razão Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é a razão Você é a razão Você é a razão Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu tenho nas mãos A espada de Jesus Que corta todo o mal com o poder lá na cruz Ele nunca perdeu uma batalha Ele livrou Daniel da cova dos leões Usou Moisés com um simples cajado Abriu as ondas do mar, as ondas do mar Jesus está à frente desta batalha Jesus está com seus anjos e será fim Ele a morte venceu para a vida E se você quiser Ele vai te ajudar Porque o nosso Senhor é o nosso general de guerra Ele é poder Para quem nele crê E é só confiar em Jesus de Nazaré Para mim nasceu o som da justiça Jesus Cristo é a verdade, é a vida Não há ninguém, nem um homem pra me fazer parar Pra me fazer parar Jesus está à frente desta batalha Jesus está com seus anjos e será fim Ele a morte venceu para a vida E se você quiser E se você quiser Ele vai te ajudar Porque Jesus é Senhor, o nosso general de guerra Jesus está à frente desta batalha Jesus está com seus anjos e será fim Ele a morte venceu para a vida E se você quiser Ele vai te ajudar Porque o nosso Senhor Porque o nosso Senhor é o nosso general de guerra Ele vai te ajudar Eu sei que estás aqui Bem perto Bem juntinho de mim Ao meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ah, meu Deus Quero mais de Ti Teu amor Quero sempre possuir Pois Tu és o meu Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre te amar Quero sim renovar O Teu Espírito Sobre mim Quero Te abraçar E dizer o quanto me ajuda Eu sei que fiz Tantas coisas Nem era pra estar aqui Mas você me perdoou E me consolou Como é bom Como é bom estar De joelhos De joelhos E sempre Te adorar Oh, meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre te amar Quero sim renovar Quero sim renovar O Teu Espírito Sobre mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda E dizer o quanto me ajuda Oh, como é bom Oh, como é bom estar De joelhos E sempre te adorar Oh, como é bom estar Oh, meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre te amar Quero sim renovar O Teu Espírito Sobre mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda E dizer o quanto me ajuda Oh, que fonte transbordante Mais profunda que o mar É de Deus O amor imenso Que Jesus Veio me dar Ele me abriu a porta E me abriu a porta E me reconciou Por Seu sangue derramado Para Deus Para Deus Me consagrou Como a pomba perseguida E cansada estava eu Ele me abriu a porta E me reconciliou Mas Jesus jamais rejeita Por Seu sangue derramado Para Deus Para Deus Me consagrou Graça abundantemente Sobre mim Sobre mim Já derramou Você Onde abundou Pecado Onde abundou Graça superabundo Graça superabundo Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Quando alvorecer meu dia Com Jesus irei pro céu Eu o exaltarei pra sempre Pois salvou um perdido O réu Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Para Deus me consagrou Oh... 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 Amém. Quantas vezes eu me desesperei Porque meu irmão Quantas vezes eu sozinho chorei Foram dias que o sol de mim se escondeu Em abismos profundos e escuros gritei E ninguém te ouviu de entender Não ninguém quis ouvir Entender meu clamor E minha alma desceu Aos confins do horror Não ninguém quis ouvir Entender meu clamor E minha alma desceu Aos confins do horror Mas existe, irmão Alguém que te ouviu Quem foi? Eu não sei Quantas vezes ele te falou Estendeu sua mão O seu nome gritou Nos abismos profundos Ele te chamou E por que eu, então, não ouvi É porque mesmo aí Em teu mundo de dor Em teu mundo de dor Sem Jesus, Senhor Sem Jesus, Senhor Quanto tempo eu perdi, ó meu Deus Não é tarde, irmão Quantas vezes eu Que sozinho, eu, que sozinho Que nos dias sem sol Estive a chorar Posso agora feliz Posso agora feliz Me pôr a cantar Para quantos também Só existe o chorar Em Jesus, eu, que sozinho Em Jesus, eu, que sozinho Em Jesus, eu, que sozinho Vem de novo encontrar Vem de novo encontrar Pela manhã Eu te contemplo Abro os meus lábios Para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito Eu louvarei Eu louvarei Em minha alma flui um rio Nos meus olhos Correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande Deus Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Com todo teu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo teu amor Vem me envolver Vem me envolver Pela manhã eu te contendo Abro os meus lábios para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito eu louvarei Em minha alma flui um rio Nos meus olhos correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande Deus Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o teu amor Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o teu amor Vem me envolver 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 Obrigado.